Ela diz que meus versos têm um pouco de mim, das coisas que vivo, das coisas que vivi. Falando em viver, a poesia vive em mim, sou poeta do gueto, vivendo e descobri. Meus versos são livres, livres como um pássaro, e passam despercebidos da mão dos que não lê. E toda poesia que nasce em minha mente tem sim um pouco de mim, se é que me entende.